Faltando apenas 16 dias para o UFC 249, ainda não há qualquer confirmação sobre o local. Na real, nem sabemos se o evento vai rolar mesmo. Porque cada pequena conquista de Dana White é ofuscada por outras 10 má notícias envolvendo a pandemia que assola o globo. Hoje, por exemplo, o presidente do UFC postou uma foto de Jéssica Batistaca chegando em Las Vegas, com uma caretinha sugestiva. Porque a brasileira tem luta marcada contra também ex-campeã Rosina Marrunes e está indo para o combate. Mas logo em seguida, sabe-se lá porquê, Dana apagou o mesmo registro de todas as suas redes sociais. Enquanto o mistério paira no ar, só há uma certeza. Mesmo em caso de cancelamento, o UFC 249 já tem um grande vencedor. O bicho papão, Tony Ferguson. Ontem, quando anunciou que se retiraria do evento do dia 18 de abril, o campeão dos leves, Habib Nurmagomedov, viu um público quarentenado. Ávido por entretenimento esportivo, imediatamente virar as costas para ele. E hoje, o patrão, Dana White, o seu maior inimigo na categoria Conor McGregor tomaram o exato mesmo partido. Abre aspas. Estou em forma para lutar agora mesmo. No início de tudo isso, disse para mim mesmo que estava feliz por não ter uma luta marcada. Se tivesse, teria consumido todo tipo de informação que justificasse eu participar de uma luta nesse momento. Teria seguido em frente, competido e vencido. O fato é que o Habib e o Tony estavam engajados num jogo de coragem daqui até o momento da luta. Aí ele fala chicken, né, que é frango inglês, que é uma gíria para covardia. E também tem aquela disputa maluca entre carros, né, que tem no filme Velozes e Furiosos, que dois carros aceleram na mesma direção e quem sair da frente primeiro com medo de morrer, perde. Habib fugiu primeiro, fazendo 3 a 2 para o Tony em retiradas. Habib correu para deixar os Estados Unidos e ir para casa no meio da crise. O presidente, em entrevista ao site Yahoo Sports, foi um pouco mais sutil. Se limitou a dizer apenas, abre aspas, todo mundo já sabia que ele não iria lutar. E esses dois jebs contra o russo são bem compreensíveis. Dana White está virando o mundo de ponta cabeça para encontrar um local que abrigue o seu evento. E quando a maior estrela do card não abraça a mesma ideia, certamente bate um desânimo. Mas o emotivo careca deixou de fora da equação o fato de que, por mais que ele esteja investido financeira e psicologicamente na causa, não é ele que vai precisar bater 70 quilos num dia e precisar ter a performance da vida no dia seguinte, em meio a tantas limitações e desafios logísticos. Enquanto o muito competitivo e territorialista Conome Gregor atacar o último homem que o esganou e ainda depois pisoteou seus córneas é previsível. Mas faltou também um pouco de lógica ao notório. Ele começou o relato dizendo estar em forma, pronto para lutar agora mesmo. Opa, então por que ele não se apresenta para enfrentar o Ferguson daqui a 16 dias? Ah sim, o adversário é complicado e ele está preocupado, coordenando esforços na Irlanda contra a crise de saúde que já tem um milhão de infectados no mundo. Ou seja, o exato mesmo motivo que fez Habib se retirar do concurso. Temos então Habib e McGregor dizendo publicamente que não estão dispostos a ir às últimas consequências para enfrentar Ferguson, que enfrentaria qualquer um dos dois agora mesmo. Sempre bato na tecla que o MMA é acima de tudo um jogo psicológico e isso sim representa uma vitória moral dupla para o bicho papão. Se um dia no futuro ele enfrentar qualquer um dos dois, haverá aquela grama extra de confiança por não ter se dobrado no momento de maior pressão. Como disse ontem, me recuso a acreditar que o Habib 28-0 no MMA está em casa se tremendo de medo. Mas se ele foi de me tranquem numa arena qualquer com esse cara e vocês verão sair o verdadeiro campeão ao cancelamento, porque as viagens longas afetaram seu corte de peso, a situação do mundo tirou o foco ou coisa do tipo, trata-se de um tremendo sinal de respeito a Ferguson. Ele basicamente está dizendo que para esse desafio específico ele só vai botar a cara em condições ótimas. Desde a primeira coletiva entre eles, em que Habib meio que perdeu as estribeiras, venho dizendo que o Ferguson entra na cabeça dele de uma maneira diferente, peculiar. Não por ofensas ou ameaças como o McGregor, mas por ser um competidor à altura, alguém com chances reais de encerrar o seu reinado. Tomar dele todo o prestígio que ele trabalhou a vida inteira para ter. Ainda tem a moral extra com o patrão, que não vai tomar o cinturão linear do Habib, mas pode ceder aos caprichos do Ferguson numa próxima negociação. Agora, apenas moral não bota comida na mesa. Eu sei que Ferguson tem patrocinadores que o mantêm, mas o grosso da grana vem das bolsas pagas pelo UFC. Ele fez apenas uma luta em um ano e seis meses. Isso pode forçá-lo a aceitar um substituto qualquer no UFC 249, mesmo sabendo que a bolada só vem com o McGregor ou o Habib. Sigo então aguardando os próximos capítulos, mas garanto uma coisa a vocês, se uma mão vadia não derrubar El Cucuy no dia 18 de abril, ele sai dessa novela maior do que entrou. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês concordam ou discordam que o Ferguson provavelmente vai sair grandão dessa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Inscrevam-se no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a recusa do Habib, os motivos dele, o que eu achava. Vocês conferem tudo clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.